Fala gente, tudo bem com vocês? Olha só, aqui quem fala é Thiago Alexandre do Trip Com Nós. Hoje nós estamos aqui no Mercado Municipal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E hoje eu vou mostrar pra você tudo que você pode encontrar lá dentro, tá? Eu ainda não entrei, então você vai explorar e vai conhecer o Mercado Municipal de Porto Alegre junto comigo, tá bom? Então, vamos nessa. Não esquece de deixar seu like, compartilhar esse vídeo e se inscreve no canal pra você não perder nada, tá bom? Bora pro vídeo! Tchau, tchau. Olha só, chegamos no Mercado Municipal de Porto Alegre. É o cantinho mais doce da cidade. Gente, eu percebi que tem muita loja de doce aqui na região central. Olha lá, o Mercado Público de Porto Alegre. Aqui você já pode ter uma ideia da organização. Tem loja de tempero. Bastante variedade, né? Os temperos mais personalizados, já prontinho. Esse aqui não seria granel. Na banca 37. Olha aí, pra galera que gosta de um bacalhau. Todo mercado municipal tem, né? Você pode pegar ele menor, pode pegar a peça maior, o filé maior. Você pode conferir. Tem parte de bebida, tem bastante coisa. Vamos lá, vamos seguir. Na banca 40, é meio que uma doceria. Tem parte de sorvete. Olha lá, aqui não tem nome. Aliás, é a adega do holandês ainda. Aí tem bastante frutas doces ali. Frutas caramelizadas, né? Olha, a mortadela bolonhesa com azeitona. Complex, tem ela normal. Salame com pimenta do reino espanhol. R$26,00, 100 gramas. Algumas coisas você só encontra realmente em mercado municipal, né, gente? É diferente. Então, vamos lá. Casa da Eva March. Essa aqui é conhecida, hein, gente? Aqui você tá no Rio Grande do Sul, então aqui a galera é conhecida pela Eva. Olha, o pessoal aqui é típico, né, do Rio Grande do Sul. Então tá lá, R$13,00, boa parte delas. A partir de R$13,00. Aqui já tem as cuias, opções de cuias. Pra você que quer dar presente, ó, tem a opção de você dar já o culêzinho pronto, né? Pra colocar a garrafa e a cuia, as ervas. A galera gosta de assar uma carne, ó, pra ajudar ali a cortar esse é de ferro mesmo. As opções de garrafa térmica. Olha lá, gente, kit chimarrão R$325,00, olha lá. Vem a cuia, vem o porta-erva, mais a garrafa, mais a bolsa de couro, gente. Ó, tá bem bacana. Pra você que quiser presentear alguém. Olha lá, R$95,00. Tem as personalizadas de time. Vamos ver. Olha só, gente, tem uma espécie de... Como que é a nome? Uma bomba? Uma bomba de bambu. Isso aqui é novidade, isso aqui eu não sabia que tinha. Olha só, ela é de bambu, gente. Normal de alumínio ali, né? De inox, isso. Mas olha que legal. Esse também tem a parte de papelaria, de facas. Desculpa, eu. Desculpa, eu. Olha só que legal, gente. Tem umas coisas bonitonas aqui, olha só. R$460,00, R$330,00. Tem algumas exclusivas. E tem até souvenir, gente. Olha só que legal. Olha que legal, gente. O gaúcho... O gaúcho da fronteira, R$30,00. Olha que é grandinho. Deve ter, sei lá, quase 30 centímetros, 25 centímetros ali. E o menorzinho ali, R$27,00. Olha lá, R$10,00. Eu amo Porto Alegre. Bom, um porta-cuia diferente. Se está passando lá na mesa, coloca a cuia ali no meio, já fica lá. Não é caro, gente. Se você for ver, só o recipiente para você guardar a erva aqui, R$24,00. É próprio aí, para isso, né? Tem muita casa típica aqui que usa o sininho, né? Como companhia. Nossa, bem legal, né, gente? Isso aqui é o quê, meu querido? Para atiçar fogo. Ah, para atiçar fogo. Ah, olha lá. A galera gosta de churrasco, gosta de acender um fogo aí. Aí você vai apertando ali para sair fogo. Ele vai ventando. Tem umas tabas de churrasco top, grandona aí também. Pô, bacana. Muito legal. Esse kit aqui, ele vem sem a cuia, né? Sim. Hoje você tem algum kit que já vem com cuia que seja um custo-benefício? Só montando. Ah, só montando. Isso aqui, na verdade. É o kit maior. Isso aqui, ó. Tá, isso. É tudo isso. Hoje, se fosse adicionar uma cuia ali mais em conta, seria quanto? R$25,00 a cuia. Ah, a partir de R$25,00 já tem. É que eu vi ali R$300,00 e pô, vai desabar. Ah, não. Tem as mais... Ah, é com prata. Entendi. Tem ouro e prata. Ah, tá, gente. É personalizado ali. Mas eu tenho só a cuia assim, ó. Sem a mateira, nem sem a ternite ali. Aí se quiser completo, dá uma pata. Pô, que legal, hein? Aqui é chimarrão, tem pra tererê também. Ah, legal. Aqui é a separada da tererê. Ah, tá. Bacana. É, o forte é o chimarrão mesmo, né? Pô, que legal. Teve a criança também, ó. Olha só, gente. Tem até coer pra criança aqui, vamos? A criança não vai tomar muito quente, né? Ah, vem morninho. Olha aí, gente. Pô, mas não... Nem minha mãe, isso aqui é só uma puxada, vai tudo. Vai, vai. Só um bolinho, vai tudo. É, só uma golada. Olha só, rapadura também, gente, ó. Tem bastante coisa. Bastante opção. Esses caras agora pra churrasco também, na verdade, ó. Pois é, legal que esse aqui é pra... Pra o individual, né? Isso, ó. Isso é individual. Esse é de... Pegar petisco. Tá, mas é de aço. Isso, né? Eu tenho grandão, ó. Pegar de urso. Pô, legal. É, esse eu tenho. Apesar que eu comprei o fake news. Eu comprei o de plástico. Ah, o fake news. Pô, mas olha que legal esse aqui. Tá saindo quanto esse kit aqui? 360. Olha aí, gente. 360. Já personalizado. Isso. Pô, legal. E as cuias eu vi ali que vocês também personalizam, né? Também. E tem custo adicional? Não. Já tá embutido. Beleza. Escolhe a cuia e personaliza. Isso. Pô, show. Mas é isso aí. Aqui é a casa da Eva, né? Casa da Eva Mach. Casa da Mach. Isso. Valeu, meu querido. Obrigado. É. Para continuar, gente. Então tem lá, ó. Armazém do Confeiteiro. Tem muita opção. Banca 43, Mercado Público. Bem no meio do centro do mercado, ó. Se for olhar, a gente tá bem central aqui. Bem centralizado. Né? Hoje é domingo, gente. Hoje fecha às 15 horas, se eu não me engano. Ah, não. Às 13 horas hoje. Né? Então agora são 11h52 e algumas lojas já estão fechadas. Essa aqui. Já tá fechada. A Isaac tá atendendo de lado ali. Mas olha só. Tem algumas frutas específicas, ó. A Cranberry. E 100 gramas de avelã. 66 o quilo. Tem bastante coisa. Bastante opção, gente. Vamos continuar pra ver o que tem de diferente. Ó. Banca central. Também ali a parte de frios. Né? Queijos, presuntos, mortadelas, etc. Pra lá. Muita coisa tá fechada já. Vamos ver pra cá. Pra cá acho que é lá de fruta. Olha que legal. Olha que legal. Já vem nas poções aqui. Ó. Abóbora já, né? Ó. Figo. Laranja. Já vem tudo, ó. Pacote de um quilo e pouquinho. A princípio já vem já prontinho ali. Então assim, gente. Frutas no mercado municipal, elas já são mais selecionadas, né? Então são mais primes, mas também é mais cara. Olha só. Poliervas. Aqui é bastante produto natural, vamos dizer assim, né? Ó. Hiperroxo, sucupira, aranto, armica. Tem bastante coisa legal. Acalhar o que não falta aqui, gente. Então, gente. A gente acabou chegando em Porto Alegre ontem à noite, né? Sábado à noite. E acabou não dando tempo de vir ontem. E hoje o mercado, ele fecha às 13 horas. Então, muita coisa já tá fechada. Pelo que a gente observou, a parte de cima aqui do mercado municipal, ele tem bastante restaurantes, né? Bastante lanchonetes. E as lojas em si ficam aqui embaixo. Mas a gente vai dar uma circulada pra ver o que tem interessante nas lojas. Né? Ver se acha alguma coisa diferente aí pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, não sai desse vídeo, tá? Tem bastante coisa. Fica ligadinho aí. Então, bora lá. Vamos ver. Do lado de cá, o que a gente acha. Eu sei que tem um restaurante aqui dentro, que é um dos restaurantes mais antigos do Brasil, né? É o primeiro aberto no Brasil. Vou tentar ver se eu encontro ele. Assim, alguns dizem que é o primeiro do Brasil, mas, na verdade, é o primeiro do Rio Grande do Sul, tá, gente? Tem outros, como no Rio de Janeiro, até na Bahia mesmo. Tem outros aí que também são mais antigos, né? Mas vamos tentar localizar. Bora, bora lá. Vamos lá. Olha aí que legal. Acho que acabei de achar aqui o Gambrinos. Tudo bem, meu querido? Show. Diz a lenda que esse aqui é um dos restaurantes mais antigos do Brasil, é isso mesmo? É um restaurante, não é eu. Ah, não é você. Opa! Que bom! Já tem um torno de 135 anos, gente. Bem vivido. Parece que tem 15. 135 anos de história, já. Esse é o primeiro do Rio Grande do Sul. Esse é o primeiro do Rio Grande do Sul, não. Esse é o terceiro do Brasil. Terceiro do Brasil. Poxa, que legal. E qual que é o principal prato que vocês têm, que vocês servem? O peixe é maravilhoso. Alinha de filé, miolo, picanha. Só coisa boa. Salada de bacalhau. Só coisa fina. Só coisa boa. E um detalhe. O peixe, o bacalhau, é nacional, mas a batata é inglesa. Essa é boa. A batata vem de fora, mas o bacalhau é nosso. Só coisa boa, gente. Coisa boa. Até que prova o roncário, né? Poxa, que bacana. Por isso que nós estamos sobrevivendo a essa crise. Respeito ao nosso cliente. Sim, com certeza. Agora uma pergunta. Qual que é o prato que mais sai na casa hoje? O que é mais vendido aqui? Não, não. Hoje o nosso prato é o filé de linguado de mar. Filé de linguado de mar. Filé de mar. Não é aquele linguado da Lagoa, moleque. Entendi. Esse é de água salgada. Exato. E com salada de batata com bacalhau, ou com alcaparo e champignon, batata e sucente de arroz, ou com molho de camarão. Show. E esses aí estão a partir de quanto? Aí estão de 150, 180, 200, para duas pessoas. Serve duas pessoas tranquilamente. Ainda, de repente, se sobrar, faz a embalagem e leva para a janta. Ah, ainda pode levar embora. Se sobrar, leva embora. A gente nem cobra a embalagem. Olha que legal. Não tem desperdício. E tem uma linha de... Segunda-feira, antes da epidemia, tinha feijoada, bife de fígado e bife enrolado. Na segunda-feira. Três opções para a raca, porque estava comprando. Certo. Inclusive, a feijoada era de janeiro a janeiro. E a gente servia diet, feijoada diet. Como assim, feijoada diet? A gente só serve a metade, né, gente? Ah, entendi. Aí ficava diet, é hora de... Entendi. Dava uma quebrada ali, né? E na terça-feira, e na terça-feira, tinha rabada, ensopada, uma língua ensopada, um lombinho de porco, gredeto... Então, nos dias, você tem os pratos de cada dia ali? Todo dia tem a solução. Que legal. E hoje, domingo, qual que seria o... Ah, hoje é só alacate, né? Ah, hoje é só alacate. Legal. Mas de segunda a sábado, pra turma, com mais de 80, nós temos um prato afrodesíaco, né, gente? Ui, que medo. Dois por segunda. Ai, gente. Não, doi pra mim só porque eu sou grandinho, gente? Ah, rapaz, que legal. Poxa, que legal. Posso mostrar a casa, então? Fique à vontade, a casa é sua. Então, vamos conhecer, gente. Olha, estamos aqui no Gabrimos. Aqui o Q3, loja 85. O Deus do Teológico da Cerveza. Olha aí, ó. Vamos lá conhecer, gente. Vamos conhecer a estrutura, então, do Gabrimos. Olha lá. Bora lá. Ó, vamos conhecer a casa, gente. Olha só que bacana, bem aconchegante o ambiente. Você vê que é algo que ele mantém as raízes, né? Eu não sei nem o que que é isso aqui. Olha só, que bacana. E ainda tem espaço lá pra cima, olha lá. Tem as bebidas, tem IPA lá, Patagônia, Brahma. Então, aqui é um pouquinho do Gabrimos, gente. É o primeiro restaurante aberto no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, tá? Aqui tem história, gente. É muito tempo, muito antigo. Esse aqui é original? Olha só, gente. Olha que legal, gente. O rótulo da cerveja, Gabrimos aqui, tem mais de 130 anos. Essa imagem aqui é original, tá? Eles fizeram a restauração da parede e conseguiram recuperar essa imagem. É muita história, né, gente? Que legal. É a primeira filha assim. É a primeira filha, né? Aham. Você gosta de sabores? Tem muito gosto, tá muito bem. Olha só, gente. Aqui você vai acompanhar, gente. É bem premiado mesmo. Praticamente todos os anos aí pela revista Sabores. Olha só, mostrar pra vocês aqui. Olha lá, 2023 ele já pegou o quadrinho lá pra mostrar pra gente. Olha lá, gente. Prêmio Revista Sabores 2023. Melhor Cozinha Portuguesa de Porto Alegre. Então, pra você, gente, quer provar uma comida portuguesa de qualidade aqui. Esse é o lugar dentro do Mercado Municipal de Porto Alegre. É um privilégio pra ser mesmo. Não, com certeza. Muito obrigado. Volte mais vezes. Vocês vão ficar abertos? Aqui fecha uma hora também hoje. Não, não. Hoje aqui é três horas. Ah, três horas. É o mercado que fecha antes. E até aqui um pouco mais a encerca o mercado. Entendi. Tá, Jó. Da segunda a sexta daqui funciona das onze às vinte e um. Das onze às vinte e um. Perfeito. Horário nove. Perfeito. Jó, muito obrigado, meu querido. Foi um prazer. Não, não tem que agradecer nada. Só o senhor passar aqui da Ibope. Bota essa matéria aí. Não, vai sim. Bota essa matéria agora. Vai entrar lá no canal do YouTube. Bota aqui, né? Muita gente vai estar conhecendo. Vamos lá. Boa, muito obrigado. Por isso sabe, hein? Valeu, obrigado. Tudo de bom. Até mais. Olha só, gente. Aqui é o espaço superior. Aqui do mercado municipal. É mais a parte de bares, né? A parte que você vai acompanhar aqui. Tem bastante opções. A maioria das lojas já estão fechadas, né? Pelo horário de domingo. Mas isso aqui você consegue ter uma dimensão do mercado municipal. Uma visão mais panorâmica. E o que você pode encontrar. Lembrando que aqui eles são bem focados em peixes e churrasco, né? Então, vamos ver aqui para ter uma ideia. Se tem uma ideia de preço. Você consegue ver bastante coisa. Mas é aqui, ó. Todo espaço para refeições e bares em geral. Gente, então esse aqui é um pouquinho do mercado municipal de Porto Alegre, tá? Infelizmente, muita loja está fechada. Mas eu espero que você possa ter conhecido um pouco, um pouquinho das curiosidades, um pouquinho da história, né? Parte ali da loja de chimarrão, né? Que tem bastante coisa interessante. Nós encontramos também o restaurante mais antigo de Porto Alegre, né? Tem muita história, é muito legal. E vale muito a pena você conferir. Infelizmente, a gente está naquela correria. A gente queria sentar para provar, né? Provar um bom chimarrão. Até mesmo provar ali os peixes, o linguado que ele nos ofereceu. Mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Mas você, se estiver mais tempo, estiver em Porto Alegre e quiser vir conhecer. Este é o mercado municipal de Porto Alegre. Se você gostou desse vídeo, não esquece. Deixa aquele like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal para você não perder nada, tá bom? Fica por dentro das nossas novidades e tem muita coisa legal vindo por aí, tá bom, gente? Então, um grande beijo para vocês. Até a próxima tripe com nós. Tchau, tchau!